Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, estamos aqui no trigésimo encontro de carros antigos no Moca Plaza Shopping Está bem legal aqui, e a caça de carros diferenciados para estar mostrando para vocês Não se esqueça de nos ajudarem com aquele like, compartilhamento e comentários para dar uma força e engajamento no canal Desde já, obrigado por todo o apoio e carinho de vocês Vamos lá ver essas carangas que estão bem legal aqui, está um tempinho meio frio A galera está chegando ainda, mas já vamos dar umas olhadinhas por aí nas máquinas que estão aqui Acompanhe Rapaziada, olha que cadete bonito aqui que eu achei Vamos dar uma olhadinha, ele deve ser da década de 88, 89, mas está inteira, olha que bonito Está muito bonito esse cadete, olha todos os selos de época, muito bacana Não sei se vai dar para pegar a interna dele, mas meu, muito novinho Bonitão esse cadete A cor dele também, muito bacana né galera, 1.8 Muito bonitão, muito bonitão, está zerado esse cadete A anteninha, quem não lembra da anteninha que vasculava né Muito bacana E aqui tem um Peugeot conversível galera, é um Peugeot conversível, vamos dar uma olhada nesse Peugeot aqui Olha que bonitão Muito bonitão né galera Olha que bonitão, olha que bonitão Olha que bonitão Olha que legalzão aí para quem curte gurgel, olha que legal Muito bacana esse gurgel né galera, muito top Vamos dar uma geral aqui, eu vi umas carangas bacanas para cá, eu vou estar mostrando para vocês Espera aí, já voltamos Aqui temos um Cadillac e um Landau, olha que legal galera E aí Olha que legal E aí Vamos lá. Muito top esse Cadillac, né pessoal? Muito bacana mesmo. Landau, vocês já viram um Landau aqui no canal, né? Obrigado. E aí 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 Mas vamos ver as carangas antigas, né? E aí E aí E aí Isso aqui é um Buick para quem não conhece E aí 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 Galera do céu Que carro, hein? Vendo pessoalmente Meu que carro E aí E aí E aí E aí E aí Galera tá chegando umas viaturas aqui Olha que bacana Civil, muito legal E aí 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 Muito bacana as viaturas, né? Galera tá chegando, tá um pouquinho frio aqui, ó Começando a dar uma leve garoinha Mas a galera tá chegando aqui, ó Tá chegando Vou procurar mais uns carros bacanas pra estar mostrando pra vocês E aí E aí Oi rapaziada Estamos aqui com o Roberto, ó Quem não lembra do Roberto, a loja do Roberto 72 Tá aqui no encontro também Vendendo as miniaturas Porque tem que ter miniatura Se estão no encontro Muito bacana Isso aí pessoal Temos miniatura aqui também no encontro Se você quiser vir pra cá No próximo encontro Quer ver umas miniaturas, comprar Vem ver o Roberto aqui também Ele sempre tá nesse encontro Do Moca Plaza Shop E é bacana pra caramba galera Além de ver os carros antigos Ainda dá pra você pegar uma miniatura Pra sua coleção Tá novinha essa lambreta hein galera Eu lembro Ah não, é Vespa É a Vespa Eu lembro dela da minha infância Que tinha um vizinho Onde eu morava lá no prédio Que tinha uma Muito bacana né galera E essa tá zerada Zerada Muito bonita Deixa eu procurar mais uns carros aqui Diferenciados Que a gente tá encerrando este vídeo E aí Tchau, tchau. 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 Rapaziada, deve ser um carro de corrida, hein? Não tenho nem ideia. Que carro é esse aí? Deve ser de corrida. Muito bacana, né? Muito bonita. E a galera tá chegando. A dona Cindy e as suas manias de florzinha. O cachorrinho gosta de florzinha. E aí, cachorra? Você gosta de florzinha? É isso aí, galera. Vou tentar achar mais um carro interessante aqui. Vou estar encerrando porque tá uma garoinha fina. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa bacana. Galera tá chegando. Mesmo com esse tempinho friozinho, o pessoal tá vindo. Tá legal o encontro aqui. Tá um dia fresquinho, né? Muito legal. E aí, gente. Galera, é isso aí. Eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse trigésimo encontro aqui no Moca Plaza Shopping. Foi muito bacana. Muitos carros legais. Mó tona top ali, né? Espero que vocês tenham gostado, galera. Obrigado por tudo. E até o próximo vídeo, o próximo encontro. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.